Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena GEMENI. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo da Guiné-Bissau e as Agencias das Nações Unidas analisaram o quadro geral de cooperação numa iniciativa saudada pela ministra dos Negócios Estrangeiros guinense. Nós consideramos que é importante não só a implementação, mas seguir a forma como está a ser implementada. Passou-se precisamente um ano desde que foi assinado este acordo de quadro de cooperação entre mim e o anterior coordenador residente e o objetivo é ver como é que se implementou no primeiro ano, quais foram os objetivos alcançados, quais foram talvez os não alcançados para corrigir e que na implementação do ano seguinte se possa ter melhores resultados. É um acordo de quadro de cinco anos, por isso é importante este seguimento bianual, de forma que nós consigamos sempre acompanhar a evolução. É importante também constatarem que dividimos a apresentação de resultados em três grandes quadros, que têm a ver, como viram, com o capital humano, com o desenvolvimento económico e também com a forma de governação. Esta é uma forma talvez muito estratégica de acompanharmos os resultados e ver que realmente se estão a conseguir implementar o que são os objetivos de desenvolvimento sustentável e também o que é o objetivo para a agenda africana 2063. São desafios, mas eu penso que os desafios são ultrapassados. Quando nós começamos a implementação, nós estávamos num período de pandemia, de Covid. Na altura pensávamos que era impossível chegarmos a este ponto, que hoje praticamente não se fala de Covid. Hoje os desafios são outros. Hoje os desafios têm a ver com a guerra da Ucrânia e a Rússia, com a crise dos cereais, talvez com a possibilidade de uma insegurança alimentar no próximo ano, mas eu penso que juntos, e daí nós temos sempre uma resposta coletiva, tendo em conta não só o plano de desenvolvimento nacional guineense, mas também todas as agências das Nações Unidas, os nossos parceiros, a sociedade civil, para que haja uma resposta coletiva, uma resposta que realmente reflita a realidade e a situação atual. Ou seja, todas estas alterações que estão a haver no mundo, todos estes condicionalismos estão a ser tidos em contas. Por isso é que é importante esta apresentação periódica, para que consigamos fazer a evaluação, é a questão das muitas línguas, a evaluação de todos estes constrangimentos e também propor soluções para as situações seguintes. Eu acho que está a ter um grande resultado, aliás foram apresentados não só o orçamento que já foi conseguido, o que é que nos falta por conseguir, mas também quais são as estratégias para mobilizar fundos para que realmente se consiga implementar este quadro de cooperação. Eu acho que somos todos parabéns, sobretudo que trabalhamos em conjunto e mostramos que há uma boa vontade de se conseguir a estabilização, a paz e o desenvolvimento da Guiné-Bissau. O Presidente da Assembleia da República de Portugal considerou que permitir discursos de ódio no Parlamento seria a pior maneira de respeitar o 25 de abril de 1974. Apelo ainda a uma maior participação eleitoral dos jovens. É a minha obrigação como Presidente da Assembleia da República cumprir a Constituição e o Regimento. Aliás, um processo de revisão regimental que está em curso, na qual naturalmente eu não sou parte, mas que há de levar a um novo Regimento e o que o novo Regimento estabelecer será o que o Presidente da Assembleia da República vai cumprir. O confronto de ideias é muito importante, deve ser vivo, deve ser aberto, deve ser confrontacional quando é necessário que o seja, sempre com a cordialidade e o respeito devido entre pessoas civilizadas. O que não é tolerável é que a Assembleia da República ou qualquer outra instituição da democracia portuguesa seja palco para discurso de ódio. Isso seria, aliás, a pior maneira que nós teríamos de falar ou de respeitar o 25 de abril. A larguíssima maioria das senhoras e dos senhores deputados tem debatido com a vivacidade que a democracia requer e o respeito que a dignidade humana requer. O primeiro-ministro português reconheceu que existe um problema de gestão no SNS. O Governo está a acompanhar a situação nas ursências, mas resultou que a resposta deve passar exclusivamente pelo reforço dos meios. Há uma questão, há um problema de gestão e tem que haver uma gestão em rede. Eu chamo a atenção que nós não podemos responder sempre e só com mais meios, mais meios, mais meios. Se nós formos ver, desde 2016 para cá, o orçamento do SNS já aumentou 40%. Os profissionais ao serviço do SNS já aumentaram mais de 20%. Eu não estou a dizer que não seja necessário prosseguir o reforço. O que eu estou a dizer é que nós não podemos olhar para esta realidade como se até agora não tivesse havido reforço. Portanto, entre os que saíram, entre os que entraram, há mais 20%. Difere de categoria para categoria, creio que nos médicos são 23%, mas enfim, não tenho a certeza, mas não se agarrem a este número. Mas deve andar próximo disso. Portanto, nós não podemos responder só com mais meios, precisamos também responder com mais meios e melhor estão. Uma das medidas que a Comissão propõe, e que aliás já resulta do programa do Governo, é a que possa existir uma rede de referenciação e em períodos como este, onde necessariamente há menos pessoas a trabalhar, porque estão naturalmente no seu gosto de férias, os hospitais possam funcionar mais em rede. Isso obviamente é mais fácil nas cidades, por exemplo, em Lisboa, ou nas áreas metropolitanas e mais difícil em zonas onde há uma maior distância. António Costa afirmou que o Governo português está a estudar um imposto sobre lucros extraordinários, mas alertou que a situação portuguesa não é comparável à de outros países devido à carga fiscal elevada sobre as empresas. Nós temos a primeira prioridade do plano que estamos a preparar para setembro, são as medidas de apoio às famílias e às empresas. E trabalhamos desde logo a partir dos recursos que temos neste momento, fruto da gestão orçamental que temos feito. E também fruto de um dado que é conhecido, é que o emprego tem crescido bem, as contribuições para a segurança social por essa via e também da melhoria dos rendimentos têm crescido bem. Sabemos que a inflação tem também contribuído para aumentar, por um lado, a receita da justiça, embora também a despesa, porque o Estado também tem despesa e, portanto, também paga a inflação que tem vindo a acontecer. Portanto, estamos a ver, em função dos recursos que temos, as medidas que podemos adotar. Isto, por um lado. Por outro lado, nós não desconsideramos a situação de que há empresas em cuja atividade têm vindo a beneficiar anormalmente pelo facto do aumento dos preços. Para algumas delas, é preciso ter em conta que nós já temos taxas sobre taxas e sobre sobre taxas. E, portanto, a nossa situação não é totalmente comparável com a existência com os noutros países. E isso deve ser tido em conta, porque já paga mais uma sobre taxa. E uma sobre taxa sobre a sobre taxa, se calhar já não é razoável exigir uma terceira sobre taxa. E, portanto, isso deve ser visto com atenção. Segundo lugar, parte desses sobre ganhos já estão, no que diz respeito às elétricas, já estão a ser utilizados para financiar o mecanismo ibérico. O mecanismo ibérico tem permitido todos os dias às empresas pagar menos do que pagariam se não houvesse o mecanismo ibérico, designadamente, porque os sobre ganhos que as empresas elétricas deviam estar a ter, aquelas que só produzem eletricidade com base nas renováveis, estão a contribuir como parte desse sobre ganho para financiar o mecanismo e evitar e garantir que o mecanismo hoje garante um preço mais baixo, mas que não está a gerar déficits tarifários futuros que depois teríamos que pagar. Depois, há setores onde, efetivamente, esses sobre ganhos, neste momento, ainda não estão a ser devidamente socializados. É o caso, por exemplo, das petrolíferas. E estamos a estudar e a analisar atentamente. Há setores para os quais é preciso olhar e onde é mais duvidoso saber onde é que está o sobre ganho, ou se há sobre ganho, porque, por exemplo, na distribuição, todos nós que estão no supermercado, constatamos que a fatura hoje está, efetivamente, bastante acima. Agora, está por via das margens da distribuição, por via das margens de quem vende os produtos à distribuição, tem que ser analisado para ver onde é que estão esses sobre ganhos e depois também veio outra coisa, se esses sobre ganhos são ou não são justificados. Eu sei que, por exemplo, para a produção agrícola, nós pusemos o IVA a taxa zero para as rações e para os fertilizantes. Bom, mas não são as únicas despesas que os produtores agrícolas têm, têm outras. E os combustíveis não aumentaram só quando nós vamos à bomba de gasolina e encher o nosso carro. Também aumentaram para quem enche o depósito do trator. Portanto, tudo isso tem que ser devidamente analisado. Estamos a analisar e isso se justifica. E há um estudo que também estamos a fazer, qual é o benefício efetivo que outros países que já adotaram ou já anunciaram adotar medidas desse tipo estão efetivamente a ter. Porque, vamos lá ver, adotar uma medida só para dizer que adotámos uma subretaxa para cobrar um sobreganho e depois se isso traduz em nada ou quase nada, ouça, não faz sentido. Portanto, é preciso ver como é que estão a acontecer. Por exemplo, a Itália, que foi o primeiro a adotar, creio eu, já reviu a medida, porque a primeira medida que adotou, a receita estava muito aquém daquilo que era esperado. A Espanha anunciou agora que vai adotar. Portanto, vamos também observando as diferentes medidas e iremos ver. O governo português vai estabelecer parcerias com o setor privado no próximo ano. A medida visa garantir a gratuidade das crenças nos sítios onde há as carrenças de lugares. Concretizamos uma medida que parecia impossível. Uma medida que, acima de tudo, é uma medida que pretende mostrar e demonstrar e criar as condições para que Portugal seja um país para as crianças e um país para os jovens. Estamos a fazê-lo hoje aqui com o arranque da gratuidade das creches, um arranque da gratuidade que pretende ser uma medida universal para todas as crianças, em que estamos a garantir, vai começar agora em 1 de setembro, que todas as crianças que nasceram depois de 1 de setembro de 2021, este ano terão acesso a uma creche de forma gratuita. É uma medida de transformação social porque pretende, acima de tudo, também garantir igualdade de oportunidades e permitir quebrar ciclos de pobreza através da integração das crianças desde logo, desde que nascem, através de uma participação comum nos mesmos espaços a nível social. Por outro lado, também pretende, acima de tudo, garantir que estamos a investir na garantia de que estamos a promover igualdade de oportunidades e acesso e o desenvolvimento das nossas crianças. Um país não pode desperdiçar nenhuma das suas crianças e essa é a filosofia que está subjacente a esta medida. Com esta medida, o que nós vamos conseguir progressivamente, como sabem, é uma medida que começa em setembro para todas as crianças que nasceram depois de 1 de setembro de 2021 e depois progressivamente todos os anos para garantir que nos próximos 3 anos conseguimos abranger todas as crianças nas creches. Aquilo que passará a haver nas creches do setor social com quem estabelecemos estas parcerias, haverá critérios de entrada para garantir também aqui completamente transparência no acesso e também uma garantia de participação dos vários escalões de rendimentos para termos a diversidade das crianças a participarem nas creches. Também garantimos que se não houver capacidade de resposta por parte da rede instalada do setor social, também aqui vamos garantir através de parceria com creches privadas que estejam disponíveis a aderir, que nenhuma criança fica de fora da medida se não houver capacidade de resposta do ponto de vista da rede instalada no setor social. Quero também, acima de tudo, dizer que esta é uma medida que nos foca naquela que deve ser a nossa prioridade total, garantir de facto que Portugal é um país para todos. Tem sido essa a nossa preocupação transversal, apostando claramente naquilo que fará a diferença do nosso futuro que são as nossas crianças. Esta é uma medida também para os jovens que, através desta gratuidade das creches, também vêem nas suas opções de vida que os custos, nomeadamente com a creche, deixam de ser uma preocupação e, portanto, também lhes permite encontrar aqui uma forma de optar por Portugal para se fixarem, para decidirem aqui o seu futuro. Esta é uma medida que só é possível graças a muitas mulheres e muitos homens que estão em todo o país, a garantir que estes equipamentos funcionam e é uma segurança social incansável que tudo fez para mobilizar os recursos para focar naquilo que é essencial. E essencial é criarmos condições para um país que tem iguais condições de acesso e de oportunidades para todos. No âmbito das conversações que iniciámos com a Associação das Creches do Setor Privado, estamos a trabalhar para que possamos ter, já no próximo ano, acordos de associação para apoiar também creches do setor privado naquelas áreas onde haja carência de lugares de creches e que não sejam satisfeitas pelo setor social. Em Portugal, as turmas do próximo ano letivo têm praticamente todos os professores atribuídos. Continua por preencher apenas a 2,3% dos horários. O Ministério da Educação coloca os professores mais cedo do que era tradicional. Como se lembram, geralmente os professores eram colocados nas escolas quase na véspera de terem de se apresentar e de iniciarem o seu trabalho. O nosso esforço é de dar mais tempo às pessoas para organizarem a sua vida, saberem para onde é que vão estar a lecionar. Foram pedidos 13.101 horários nesta fase e destes 97,7% têm professor atribuído. Estas colocações correspondem a 7.099 professores colocados em contratação inicial, ou seja, correspondem a 9 professores e 5.692 professores colocados na mobilidade interna. Portanto, dos 13.101 horários foram colocados, repito, 97,7%. Portanto, são professores e turmas que têm professor atribuído já nesta fase. Este é um ano também em que vincularam aos quadros do Ministério da Educação 3.259 professores, mais do que aquilo que foi conseguido nos últimos dois anos e, como é sabido, com vários processos de vinculação, incluindo vinculações extraordinárias, desde 2015 conseguimos que entrassem nos quadros do Ministério da Educação 14.259 professores que eram contratados e hoje têm vinculação. Dos horários completos de 22 horas que ficaram ainda por preencher, 80% são do mesmo grupo de recrutamento, são do grupo de recrutamento de informática, concentrados a maior parte no quadro de zona pedagógica de Lisboa e no quadro de zona pedagógica correspondente à zona oeste. Temos ainda professores disponíveis para colocar, não só nestas três reservas de recrutamento que vão acontecer, mas também ao longo do ano letivo, em função de substituições que sejam necessárias. Temos 25.858 professores que preenchem estas reservas de recrutamento e destes, 871 são professores do quadro, ou seja, são professores ou de quadro de zona pedagógica, ou de quadro de escola ou de agrupamento, sem componente letiva atribuída nesta fase. O resultado global que temos é um quadro com menos professores contratados, mais professores em quadro de zona pedagógica e uma folga, por enquanto, ainda confortável para substituições e novos horários que possam surgir entre agora e o arranque do ano letivo e, obviamente, também ao longo do ano letivo. O governo português anunciou um reforço do abono de família para crianças dos primeiro e segundo escalões. Criou uma prestação adicional para crianças em situação de pobreza extrema. Foram aprovados dois instrumentos determinantes para a implementação do programa global que temos assumido de prioridade de apoio às famílias com filhos. Estes dois instrumentos refletem, essencialmente, por um lado, o reforço do abono de família, para dar cumprimento, aliás, àquilo que tínhamos assumido no âmbito do programa do governo, de garantir que todas as famílias com crianças têm, por ano, pelo menos por cada criança, 600 euros de apoio do Estado, seja através do abono de família, seja através do sistema fiscal de IRS. E, portanto, hoje concretizamos a dimensão da medida relativamente ao abono de família para garantir exatamente que todas as crianças têm, pelo menos, 600 euros de abono de família, de primeiro e segundo escalão, que são aqueles que são abrangidos por esta medida, que depois, na dimensão do IRS, têm correspondente também a dedução fiscal por filho. Com esta medida, aquilo que prevemos abranger são cerca de 400 mil crianças. É uma medida que vai ser implementada de uma forma faseada agora neste último trimestre de 2022. Serão pagos os retroativos desde 1 de julho de 2022 e, depois, a medida ficará completa no ano de 2023, em que todas as crianças, então, terão, no mínimo, estes 50 euros mês, independentemente da idade. E, portanto, o que passámos a garantir foi também que todas as crianças, independentemente da idade, têm, no mínimo, este valor. Como sabem, até agora, o valor era de crescia em função da idade da criança e, assim, passa a ser para todas as crianças, reconhecendo também as necessidades e as despesas associadas às crianças e aos jovens também ao longo da sua juventude. Em relação ainda ao abono de família, procedemos a uma alteração dos escalões para permitir haver aqui uma correção dos escalões do abono de família para também os adequar àquela que tem sido a evolução, nomeadamente, do salário mínimo nos últimos anos e, portanto, permitindo que as famílias que têm salário mínimo se enquadrem aqui nestes escalões do abono de família. Isto significa que terá repercussão esta medida e terá efeitos em cerca de 80 mil crianças que serão afetadas por esta alteração para que passem a estar abrangidos pelo terceiro e também pelo quarto escalão. Além destas duas medidas dedicadas especificamente ao abono de família e que têm este objetivo, como disse no início, de universalidade das crianças, portanto, procurando que haja instrumentos, seja através do abono de família, seja instrumento através do IRS para que todas as famílias tenham esta verba, aprovamos também, pela primeira vez, um mecanismo que resulta, aliás, do compromisso que assumimos durante a presidência portuguesa da União Europeia de criação de uma garantia para a infância, um instrumento para combate à situação das crianças que estão em risco de pobreza extrema. O que nós fazemos com a criação desta garantia para a infância é uma prestação adicional ao abono de família que será paga automaticamente para as crianças que estão em situação de risco de pobreza extrema. A estimativa que temos é de cerca de 123 mil crianças que serão abrangidas por esta medida, pela garantia para a infância, com o objetivo muito claro de combate à pobreza e ao risco de pobreza das crianças em Portugal. Também, em relação à garantia para a infância, ela será implementada de uma forma faseada, portanto, este ano, esta prestação será de 70 euros por mês, em 2023 será de 100 euros por mês, garantindo que, para estas situações de crianças que estão em risco de pobreza extrema, recebem, no mínimo, 1.200 euros por ano, para permitir exatamente que possam sair desta situação crítica de pobreza e criar também, assim, um instrumento financeiro de apoio para promover a igualdade de oportunidades. O ministro da Cultura de Portugal recordou o antigo futebolista Fernando Xalana, que morreu esta quarta-feira aos 63 anos. Pedro Adão e Silva lembrou-o como um zénio que empolgou o país. Sou dessa notícia com grande tristeza e grande nostalgia. Eu sou dos muitos portugueses que teve a sorte de ver o Xalana jogar. Há jogadores de futebol e há géneros. O Xalana era um género que se destacava, destacava entre os pares da altura, aliás, há uma grande unanimidade entre os jogadores do mesmo período, em que, do ponto de vista do talento, o Xalana era claramente o mais talentoso, mas também com grande nostalgia, porque corresponde a um período do futebol português e da sociedade portuguesa que já não regressa, em que os jogadores permaneciam muitas épocas nos mesmos clubes, que havia uma ligação entre aquilo que era a origem dos jogadores e a sua presença como jogadores. Os jogadores de futebol hoje vivem numa bolha desde muito jovens e, por isso, não correspondem à mesma imagem social que os jogadores daquela altura tinham. Isso devolve-me a uma relação com o futebol, a uma relação com o jogo, diferente daqui hoje, o jogo que todos temos. E, de facto, o Fernando Xalana empolgou o país também. Depois de 66, nós regressámos às competições e às fases finais das competições internacionais, em 84, e aquela seleção, que era composta por jogadores, de facto, notáveis e extraordinários, foi arrastada para uma derrota épica pelo Fernando Xalana. E eu acho que isso permanece na memória de todos, um jogador de uma singularidade, de uma ligeireza, e que tinha, de facto, traços únicos, desde logo na forma como conduzia a bola sem tocar na bola. Eu guardo mesmo muita saudade e tenho a certeza que todos aqueles que gostam de futebol guardam na memória essas imagens únicas do Fernando Xalana. Em Portugal, o processo de uso da rega promovido pela Associação de Produtores da Maçã de Alcobaça faz desta região que menos água utiliza no mundo para cultivar o fruto. A associação aposta na investigação e em ecopomares. Em Alcobaça, são usados em média 60 litros de água por quilo de maçã, muito menos do que os 250 litros usados em Espanha ou os 350 litros usados na Argentina. A aposta na investigação, nos ecopomares e na rega eficiente, transformaram esta região portuguesa na que mais poupa água no mundo na produção do fruto. Queremos estar nesta primeira linha da redução da água e do uso eficiente da água. Vindo ao nosso encontro por estas duas razões, temos menos disponibilidade, queremos produzir sabor, nós conseguimos hoje, face aos nossos pais, usar para produzir a mesma maçã cerca de um quarto da quantidade que se usava. E conseguimos usar cerca de um sexto de, por exemplo, alguns países da América Latina que hoje estão a produzir maçãs e a fazer chegar ao nosso país e aos nossos supermercados, ou até há alguns dias, em que produzem com cerca de seis vezes mais quantidade de água por cada quilo de maçã ou por cada maçã. Na base da redução da quantidade de água consumida na produção da maçã, está um sistema de controle eficiente da rega dos pomares, através de sondas colocadas no subsolo e ligadas às estações meteorológicas. Isto permite-nos, depois através de outros equipamentos, fornecer a quantidade exata de litros por árvore que ela necessita sem desperdícios, para assim não regarmos por excesso. A iminência de um ano de seca levou técnicos e produtores a, desde a primavera, fazer esforços adicionais de implementar estratégias de rega diferentes e em diversos planos de poupança de água. Podemos utilizar duas modalidades, a utilização de furos de captação profundos e depois a posterior armazenamento para utilizar quando a planta mais necessitar. Ou, como nesta exploração, não recorrer a furos de captação de águas superficiais, que cada vez mais são águas um bocadinho mais ineficientes para a produção, utilizamos a própria água da exploração, com sistemas de drenagem que encaminham toda a água para estas estruturas de armazenamento e a reserva de água que as chuvas de inverno nos proporcionam. Dados fornecidos pela Associação de Produtores de Maçã de Alcobaça à Agência Lusa demonstram que nas duas últimas décadas, A prática de rega localizada gota a gota permitiu reduzir de 5 mil metros cúbicos para 3 mil metros cúbicos a água usada para produzir meio milhão de maçãs por hectare. Este ano, face à necessidade de gerir a pouca água existente, em algumas explorações da área protegida que se estende entre Torres Vedras e Leiria, a redução pode chegar aos mil metros cúbicos. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto